Hey! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch 3! No episódio passado a gente chegou aqui na nova Yo-Kai City E agora eu acho que a gente tem que entrar na loja da Apple Aliás, da Yopo de novo Eu não sei porque Nós acabamos de falar com ele, mas tudo bem Eu falo com você de novo, cara Ou não, talvez você não queira falar comigo Ahn... O que foi, Mr. Jaws? Você parece um pouco desligado Ahn... Não é nada, apenas ignore Ahn... Por que eu vim falar com você mesmo? Ahn... Nate... As vezes você é realmente sensível Ahn... O que você quer dizer com isso, Whisper? Essa loja da Yopo foi a primeira aberta Quando ele era o original CEO daqui Não há dúvidas que esse lugar traz muitas memórias a ele É difícil de pensar em um lugar mais importante do que aqui para mim A história da indústria Yopo começou bem aqui neste lugar Começou aqui? Antes da loja Yopo ser construída Aqui era um pequeno escritório Como todo velho escritório de uma grande empresa Então, aqui é a sua companhia, papai? Isso mesmo, Júnior Essa é a Yopo Ahn... Bom... Agora é uma pequena empresa, mas o papai vai trabalhar duro E um dia será a maior companhia do mundo yokai Ahn... Ahn... Que fofo, cara! Eu vou chorar! Uau! Isso é incrível, papai! Ahn... Cara... Ele realizou sonho! Ahn... Ele trabalhou duro Eu jamais pensava que eu fosse um pai, Mr. Jaws Eu sinto muito Não há tempo para falarmos sobre isso Vamos voltar a conseguir informações sobre aquele OVNI Essa cidade é bem vasta Alguém aqui deve saber alguma coisa Ok, ahn... Pequeno background aí do... Steve Jaws Muito legal, esse cara é muito bom, cara Eu tô falando cara demais Mas enfim... Parece que agora eles tem finalmente um objetivo para ir Meu Deus, estamos indo para um alojamento do... NATE! Não é como você parar de cair toda hora isso, cara? E eu digo eu vou repetir... Uh! Olha quem tá ali! Rotário! Já lutei contra vocês! Já ganhei de você! Oh! NATE! Oh, o Fox escapa! Ei! Enfim... Vamos entrar no aposento do Emma! Eu não acredito na vila... Ah, o Emma não tá aqui... Troca! Acho que seria... Fácil demais... Encontrar ele por aqui... Ele deve estar ocupado... Olá! Aqui é a vila Emma! Uh! Que humanos como vocês fazem aqui! Olha! Que lugar maneiro é esse aqui! Pra que vocês usam esse lugar? Você não sabe? E? Essa é a vila dos... Lordes do Mundo Yokai! Lorde Emma! Mas... Não parece que tem nenhum governante por aqui agora! Lorde Emma está muito ocupado! É, foi o que eu imaginei! Ele está viajando pelo Mundo Yokai para garantir a segurança! É... Sério? Cara, eu acho que... Até o Lorde Emma deve... Estar tendo dificuldades agora! Mano, a gente nunca viu o Lorde Emma na série até agora! Desde o Kaiot 1! Talvez essa seja a primeira! Quem sabe! O que faremos agora? Já cobrimos toda a cidade! Nós ainda não temos nenhuma pista do OVNI! Mas nós já estamos prestes a descobrir alguma coisa! Uou! Eu não acredito! O que foi a sépia? Vocês não vão acreditar no que acabou de aparecer aqui no Knet! Aos céus! O OVNI parece estar no número 1 dos trains! Tem alguma informação sobre ele? O OVNI está na Nova Yokai City! Ok! Então... E aí? Como é que eles saem aqui? Aliás, né? É... Cidade de Nova Yokai! Era esse o nome que eu queria! Eu sempre me esqueço dele! Mas enfim... Né? Isso não é nada demais! É só um nerd! Uma torre gigante no bloco norte? Hum... O que será que foi fazer o OVNI lá num lugar como aquele? Ah, tanto faz! Pelo menos nós temos uma pista! Ok! Então! Vamos nos mover e ir até aquele lugar! Bloco Norte! Numa torre gigante? Ok! Não parece ser complicado! Desde que eu não tropece de novo! Na verdade! Eu vou de bicicleta! Só por precaução! Assim eu não tropeço de jeito nenhum! Só falta ele cair da bicicleta! Porque minha nossa, cara! Nem está! Ah! Caramba! Talvez ele não esteja acostumado com todas essas coisas aqui! Cadê o OVNI? Eu não tô achando OVNI nenhum aqui! Ah! Era pra ter algum OVNI? Olá! Bem, aqui estamos! E parece que tá tudo bem! Uh-oh! Ah! Que barulho é esse? O OVNI! Olha ali pra cima! Ele realmente apareceu! É, ok! Agora eu tô vendo ele! Uou! Ele vai sugar o prédio? Não! Ué! São os caras internos! Parabéns! Ah! Bara... Ah! 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 Nós estamos cercados por caras vestidos internos baratos! Olha bolas! O que se trouxe os vermes? Bem, se isso aqui foi igual nas revistas e quadrinhos e nos animes ao videogames... Se ele... Então nós estamos em apuros! Saca! Ah! Uou! Nossa! Dá nele, Hoover Nhan! Esse é o meu garoto! Nós não temos escolha a não ser batalhar com eles! Depressa! Tá legal! Vamos lá! Não acredito! Estamos batalhando do lado do Hoover Nhan! Ah! Ele não vai aparecer aqui! Eu quero muito ele na minha equipe! O Hoover Nhan é demais! E de novo! Eu acho que nossa equipe tá... Quase toda completa! Pra batalha final, pessoal! Eu vou só... Trocar agora por ComaSong! E eu acho que eu consigo beitar eles o suficiente! Eu não sei se vai dar tempo... Na real! Ah! Vamos! Vamos! Ué! Eles mataram o ComaSong! Ah! Não acredito! Eu tinha beitado eles perfeitamente, cara! Ah! Tudo bem! Ah! Eu só tenho que ocupar um pouco o ComaSong! Porque o ComaSong tá realmente muito fraco comparado aos outros e... Eu acho que os meus outros três Yocais secundários, eles não são muito... Bons! Comparado aos primários pra uma batalha final... Eu não sei! Eu tenho que... Droga! Não vai dar pra beitar eles! Pra ultimamente do... De banner! Eu acho! Eu vou tentar de qualquer jeito! Porque eu sou teimoso, mas... Com três turnos... Nossa! Eu vou ter que ser muito rápido aqui! E eu não tenho medo! Eles são rápidos assim! É... Não vou conseguir, né? É... Tarde demais! Ok! Eu sei de qualquer jeito porque eu sou trouxa, mas... Como eu ia dizendo... Eu acho que... No próximo episódio talvez eu já trago uma equipe melhor... Se eu tiver uma pausa pra... Fazer a minha equipe no próximo episódio e tentar melhorar ela... Então... Pelo menos eu... Eu não passo tanta vergonha na batalha final... Ou tanto sufoco... Porque... Aparentemente a batalha aqui tá bem mais difícil do que eu esperava! Ok! Eu quero mostrar 10 níveis a menos do que o resto do pessoal! Faz sentido agora! Ok! Foi moleza! Nós não estamos... Tranquilos ainda! Ué? Mais? Sério? De novo? Você não vai me fazer lutar contra eles de novo, né? Por favor! Diz que não! Ah! 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 Quem mais deles? Uou! Tá aparecendo mais! Ah! E os números não param de crescer! Ah! 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 Isso é mal! Corre galera! Tch! Parece que eles não tem fim! Nesse ritmo não teremos chance! Ah! Caramba! Não diga isso! Essas coisas só vão trazer mais pessimismo! Ah! Socorro! Cerem o origin! Vídeos! O time está iniciado! Nós, o time da hero de super-seed... Nós, o time da hero de super-seed... Nós aqui nos vamos levar a passar! Cerem! Cerem! E ai! 2 Não! Não! Meu Deus! Sei que eu sei! Eu não acredito! Isso está mesmo acontecendo! Eu não acredito! Eu não acredito! Nós estamos na Blaster House! Estamos na mesma garagem! Ok! Pode cortar! Eu posso terminar esse episódio por aqui! Já não tem mais o que apresentar! Temos uma coisa para reportar! Não tema, tropa! Vocês estão seguros agora que chegamos na Blaster House? Meu Deus! Estamos na Blaster House! A ficha ainda não caiu! Blaster House! Nós estamos na Blaster House! Foi uma piada com o título do jogo! Vamos ensinar essas crianças o que nós somos! Certo, tropa! Qual é a nossa primeira regra? Nunca desistir! Não importa o quão forte seja o oponente! E qual é a nossa segunda regra? Nunca lutar sozinho! Mas combinar nossas forças com os nossos companheiros! E qual é a terceira? Manter os espíritos de Blaster de qualquer forma para proteger o mais fraco! Aqueles que levam essas regras muito a sério no seu coração e lutam contra o Kaji e noite são verdadeiros Blasters! Feel the pain! Uau, isso é tão legal! Nesse caso, então tá tudo bem se vocês ficarem aqui? A cidade está sendo atacada, sabe? Calhado! Nós Blasters preparamos tudo e já estamos de saída! Que tipo de pedaço de lixo você acha que yokais como nós deixaríamos pela cidade? Parece que o mundo yokai tem um monte de yokais cuidando dele! Sim, mas os inimigos são muito maiores também em números! Então, ainda mais com o OVNI por aqui! Eles provavelmente estão se multiplicando! Oxê! Galera, acho que eles tem que ir logo, não? Atenção! Temos novas informações! O poder do OVNI está transformando todos os yokais da cidade em yokais com ternos baratos! O quê?! Os heróis yokais não estão conseguindo salvar todos a tempo! Ok, Blasters! É hora de irmos, então! Moxie! Entendido! Farei senti-los, meu Moxie! Isso! Mostra pra ele seu Moxie! Nate! Devíamos ir também! É! Espera, tropa! Onde vocês pensam que vão? Sem mim! Mas, Sargento, sem o senhor por perto, quem é que tomará conta dos Blasters? Ha, ha, ha! Sem problemas! Eu faço isso enquanto eu luto! Oh, é claro que você consegue! Que pergunta tola minha! Ok, tropa! Estão prontos! Seis chances que ele entrou na equipe! Ha, ha, ha! Cara, eu tô... Eu tô indo de 0 a 100 aqui nesse episódio! Mano! O Burly tá na nossa equipe agora! Digo, não na nossa equipe! Eu tenho que colocar o yokai ainda! E eu não sei se tem algum ponto aqui... Deve ter lá com... Calma! Deve ter algum ponto de yokai aqui! Provavelmente! Eu espero! Pera! Novas keyquests? Ai, meu Deus! Ok! Calma! Antes de tudo! Estamos na Blaster House! Cara! Pra quem não sabe por que eu tô tão animado... Não é possível, né? Pra quem não sabe por que eu tô tão animado assim! A Blaster House não é nada mais nada menos do que a base onde se passa a maior parte do jogo do Yokai Blaster! Ou Yokai Buster em japonês! E... É basicamente um jogo muito legal! Que eu fiz sério pro canal, mas eu infelizmente tive que cancelá-la! Por problemas de visualização e que... O jogo em si não tava me agradando muito de gravar! Eu adorei o jogo, mas em gravar... NATE! Não foi muito legal gravar! Enfim! Happier... Não! Você não me dá a troca de time! Droga, cara! Ok! Depois de eu não conseguir mudar a minha equipe e ficar com preguiça de mudá-la depois... Eu simplesmente vou seguir sem o Sargento Burnley por enquanto! No próximo episódio, se eu conseguir, eu trago ele na equipe porque ele deve ser o Yokai forte! E agora, eu só tenho que entrar em uma dessas duas casas e... Eu acho que dá uma surra nos Yokais que tão lá dentro! Os Yokais de terno, então... Aí vamos nós! Os Yokais! Essa é a parte da missão, na real! Eu já fiz duas ski quests que foram bem chatinhas até! E eu acho que essa daqui é a última parte onde eu só tenho que derrotar esses Yokais! Eu espero! Por favor, diz que sim! Não deve ser muito complicado! Nós já lutamos contra eles antes! Esses Yokais com ternos baratos e chapéus estilosos! E óculos escuros! Maneiros! Mas enfim! Vamos beitar eles pra fora! Agora sim! Consegui beitar eles! Vamos usar o Soshu Mestu! Que é uma Sanku! Eu espero que eu consiga tempo! Ainda tem 3 Shikis de turno! Ah! Dois turnos! A gente vai conseguir! Maravilha! Beitamos eles, galera! Esse tipo de estratégias que eu quero trazer aqui o tempo inteiro em Yokai Watch 3! Ahn... Embora a gente já esteja chegando no final do jogo, mas... Pelo menos é... Ela... Ela funciona! E... Dá pra fazer... Dá pra se aproveitar muito bem dela! Dependendo de quais o Soshu Mates acerta dos seus Yokais! Qual a área dos Soshu Mates dos seus Yokais! Enfim! Só temos que derrotar esse daqui! E... Depois repetir isso mais umas 3 vezes! Então... Eu vou poupar o tempo de vocês! E simplesmente... Seguir com o resto da matança! Aliás! Da derrotagem! Derrotagem é uma palavra? Enfim! Eu acredito que tenhamos dado um jeito em todos aqueles Yokais de termos baratos! Uau! Nós somos demais! E... Um grande shoutout para quem nos ajudou! O Destroy and Unbearable! Eu falei errado no episódio passado do Destroy! Chamei de Destroy! Enfim! Aha! Não foi problema! E assim nós concluímos a última das 3 keyquests! Nenhuma foi nada impressionante! Vocês não perderam nada! Não se preocupem pessoal! A única coisa que vocês perderam na verdade foi a gente upar! Porque... Essas missões nada mais nada menos são do que para botar os nossos Yokais em um nível alto para enfrentar o boss final que vai ser no próximo capítulo! Então... É! No mínimo a gente conseguiu melhorar bastante os nossos Yokais! Vamos sei lá... 5 ou 6 níveis com eles! Só... Derrotando vários e vários e vários e vários e vários Yokais eternos! Então... Por isso a cidade deve estar segura! Bom trabalho tropa! Então o truque resta é... Haha! Irmos até aquele prédio com aquela... Com aquele ovni gigante! Não é? Hum? Uma chamada de emergência na Blaster House? Sergeant Burley! Senhor! Mayday! Mayday! Os Yokais com terno estão invadindo a Blaster House! Envie reforços imediatamente! Psss! O que aconteceu? O que aconteceu? Sargento? 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 Responda-me Sargento! Ah... Parece que... Temos uma infestação de Yokais com terno na casa dos Blasters! Então nós temos que ir lá para a luz! Vamos! Vamos! Não precisa nem falar duas vezes! Pronto! Pessoal! Vamos nessa! Ok pessoal! Então no próximo episódio de Yokai Watch 3 nós vamos tentar salvar a casa dos Blasters! Eu não sei! Eu espero que sim! Mais uma vez! Obrigado aos membros! Gaspiner! E apenas isso! Ok! Eu vou encerrar a cidade por aqui! Eu tenho que salvar! Meu Deus! Eu estou muito apressado aqui agora! Até mais!